Terceiro inimigo, o Satanás Satanás é o comandante de um grande exército de demônios que se opõem a Deus e que tentam derrotar aqueles que aceitaram a salvação em Jesus A Bíblia descreve Satanás como ladrão, acusador, adversário, pai da mentira, príncipe da maldade, etc. Ele é inteligente e fará de tudo para nos afastar de Deus Mas não pense que seus ataques são da forma que você imagina Geralmente eles são sutis e astutos E não acredite naquela história que o diabo é um monstro vermelho com chifres Lembre-se que ele era um arcanjo de luz, um dos mais belos Satanás usará as distrações do mundo e o apelo da carta Os dois primeiros inimigos, para tentar nos desviar dos caminhos de Deus Uma de suas técnicas prediletas é trazer desânimo, decepção, incredulidade Tudo para que deixemos de confiar nas promessas de Deus E como podemos vencer o diabo? Precisamos buscar a Deus e tomarmos uma posição firme contra ele Em Tiago capítulo 4, versículo 7 está escrito Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês Isso só é possível quando você decide obedecer o que está escrito na Bíblia E ter uma vida de oração Estes são os três inimigos da vida cristã O mundo, a carne e o diabo Devemos renunciar a cada um deles Se quisermos agradar ao Senhor Recusando ser guiados pelos padrões do mundo Negando os desejos da nossa carne E resistindo ao diabo com a armadura de Deus Uai, seu app de vídeos curtos